Nas declarações que o Rony Lessa já fez à Polícia Federal, ele mencionou como uma pessoa envolvida no caso e que está sob investigação, uma pessoa que tem foro de prerrogativa de função. E isso, por esta razão, é que o caso está no STJ. Mas, ainda para a gente ser bem preciso, o que é que está no STJ? É um documento preparatório para a delação premiada. E aí é que vem uma informação também bastante importante para a gente acompanhar nas próximas semanas. O acordo de delação premiada, ele ainda não está pronto. Ainda está numa fase de corroboração. E aí, o fato de tudo isso estar vindo à tona, e agora a gente tem obrigação de esclarecer para as pessoas compreenderem o que está acontecendo, porque tudo isso está sob sigilo, é que como ele ainda não está, sequer o documento em si está pronto para ir para a homologação, então ele também está correndo risco. Esses depoimentos do Rony já foram prestados, mas eles estão lá coletando provas, a Polícia Federal está coletando provas para poder, de fato, elucidar o crime. E o que eu também ouvi nas últimas semanas, especialmente hoje, é que, de fato, está muito perto da conclusão, do esclarecimento do caso. E que não é só em função da delação do Rony. Então, todos esses dados vindo à tona, agora, nesses últimos dias, estão preocupando demais ali os investigadores do caso, porque, como o acordo ainda está pendente, ele também pode não sair. Então, a gente tem que ter muito cuidado com toda a informação que a gente passa aqui. A gente, mais cedo, e essa correção faz questão de fazer, a gente afirmou que o acordo já estava em fase de homologação, então eu quero fazer essa correção. Ele está em uma fase ainda de corroboração, e esse documento ainda não está para ser homologado lá no STJ. O que tem no STJ é um procedimento para preparar essa delação. Então, a gente está uns passinhos atrás, uma fase anterior. Agora, essa revelação é extremamente importante, né? A menção a uma pessoa de foro de prorrogativa de função. E aí, aqui, eu quero lembrar, antes da gente falar sobre o advogado, e aí, aqui, eu já estou falando um monte, vocês me ajudem se eu posso continuar. Agora, João. Posso? Vamos nessa. Tá bom. Porque tem muito dado aqui. Então, ainda sobre essa questão da negociação, acho que é importante, porque desde ontem também, ainda tentando falar com a defesa do Rony, que é exercida pelo advogado Bruno Castro, ele disse que não participou de nenhum acordo. Ele emitiu uma nota, ele, o Bruno Castro e o Fernando Santana, que são os advogados do Rony, não participaram dessas tratativas. Então, foram pegos de surpresa com essa informação sobre a negociação da delação. não faziam a menor ideia, inclusive a própria família do Rony também. Também confirmei essas informações ali com fontes da família. Então, eu também me preocupo, sabe? Eu senti bastante tensão de todo mundo envolvido, no caso, nessas últimas semanas. Agora, sobretudo, de ontem para hoje, da informação da delação vira assim de maneira prematura, sabe? E o escritório do Bruno Castro e do Fernando Santana não faz acordo de delação premiada. Então, o Rony vai ter que acabar, se tudo isso, se essa delação se confirmar, ele vai ter que acabar trocando de defesa. E esse é um outro movimento que a gente tem que acompanhar nas próximas semanas para ver se tudo isso vem à tona. E aí, para as pessoas entenderem, né? A delação do Elcio, que não apontou mandante e foi feita em junho do ano passado, ela foi homologada na primeira instância no Tribunal de Justiça no Rio de Janeiro. Bom, Ju, é só uma coisa. Explica quem é o Elcio, né? Isso. Para nós, quem é o Elcio, a delação do Elcio. E o que é prerrogativa de foro? Porque muita gente também não está entendendo ainda, né? Obrigada, Chico. Bem importante a gente falar. Existem duas pessoas que estão acusadas pela execução da Marielle Franco. Uma delas é o Elcio de Queiroz, que era o motorista do carro, e o outro é o Rony Lessa. Os dois são policiais, né? E o Rony é apontado como quem executou, quem disparou os tiros contra a Marielle e contra o Anderson. Mas os dois estão presos, acusados pelo crime desde 2019, por uma investigação da Polícia Civil, mas principalmente do Ministério Público do Rio de Janeiro. Aí, de lá para cá, a gente não sabe, não consegue esclarecer o mandante. Essa era a investigação que estava pendente. E aí, o ano passado, quando o Elcio finalmente faz o acordo de delação, esse já está homologado na primeira instância do Rio de Janeiro, ele confessa o crime e dá novos elementos para a Polícia Federal fazer investigações. Ele confessa que dirigiu o carro e diz que o Rony Lessa, que estava no carro com ele, foi quem atirou. Porque o Rony Lessa não confessou, né? O Rony, até esse momento, ele alegava a inocência. Então, é uma mudança no depoimento do Rony. Ele finalmente assume que ele, né, porque ele está fazendo um acordo de delação. Então, para a pessoa fazer um acordo de delação premiada, ela precisa confessar os crimes que ela cometeu. Então, para ele estar fazendo um acordo de delação, ele está assumindo que ele é, de fato, o executor. Mas no acordo do Elcio, que é quem já tinha feito antes, não vinha informação sobre um mandante. Aí, o que a Polícia Federal agora está investigando? Justamente, quem é o mandante? Ou seja, quem mandou matar a Marielle Franco e por quê? Essa é a pergunta sem resposta desde 2018, desde 14 de março de 2018. E aí, o que a gente tem informação é que essa pergunta está prestes a ser respondida a partir de dados das investigações nos últimos meses e também da delação do Rony Lessa. Então, assim, essa delação é extremamente importante que ela possa ser concluída. E por isso que essa agora é uma fase bastante delicada, em que a gente já sabe que isso está acontecendo. Então, esse é um acordo, de certa forma, em andamento e que já é público antes dele estar concluído. Porque essa é a questão bastante central. Esse documento, ele não está pronto ainda. O papel, o documento, o acordo de delação premiada. Então, a gente vai viver, além da tensão em torno do esclarecimento do crime, a tensão se, de fato, tudo isso vai se concluir. Esse acordo de delação premiada será concluído nos próximos dois meses, Chico. Ele pode desistir para isso, então? Pode, porque ele não está feito, ele não está pronto, ele não está para homologar lá para o juiz assinar, ele ainda não está pronto. Pois é, acontece o seguinte, o Rony Lessa está conversando sobre fazer esta delação com a Polícia Federal. Então, se ele faz a delação, quem tem que homologar isso, basicamente, seria a Justiça do Rio de Janeiro. Mas, isso já está sinalizado que vai para o Superior Tribunal de Justiça. Por quê? Porque não pode a Justiça do Rio de Janeiro julgar um caso onde há um foro de prerrogativa de função. Quer dizer, tem peixe grande nessa história, não é isso? Tem alguém que tem... O que quer dizer isso? Foro de prerrogativa de função. Você está investigando um caso. Tem uma pessoa que está mencionada dentro do acordo, que é alguém que não pode ser julgada na primeira instância, que tem que ser julgada no STJ. No STJ, por exemplo, são julgados governadores e também... Deputados estaduais? Deputados estaduais depende da Assembleia. Ainda é, no caso do Rio de Janeiro, pelo menos, é na segunda instância do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. No caso, nesse caso, além de governadores, integrantes do Tribunal de Contas do Estado. E eu vou mencionar aqui, com todo cuidado, esse detalhe, porque, assim, eu não tenho a informação de que a pessoa mencionada é o Domingos Brazão. Mas a gente sabe, isso já é público, que uma das linhas de investigação da morte, do assassinato da vereadora Marielle Franco é justamente uma das linhas que leva a que um dos mandantes seja o... Domingos Brazão. O integrante do Tribunal de Contas do Estado. É, e vale a pena dizer quem é o Domingos Brazão também. É do Tribunal de Contas do Estado. O Tribunal de Contas do Estado, exatamente. E é um dos integrantes do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Antes disso, ele foi deputado estadual por alguns mandatos. Na busca e apreensão no ano passado, foi coletada uma série de provas que reforçou essa linha de investigação. Devido à atuação da Marielle nessas áreas de milícia. Então, assim, eu não tenho elementos sobre essa menção. Então, eu não vou me estender com relação a isso. Porque, assim, o que a gente sabe são duas informações em separado. Uma, que é um fato, é que o Rony mencionou uma pessoa com foro nestes depoimentos para a Polícia Federal. E a Polícia Federal está corroborando os dados que o Rony mencionou nestes depoimentos. A outra informação que já é pública há alguns anos é o fato do Domingos Brazão ser apontado como um possível mandante e ser uma das linhas de investigação desde a investigação quando ela estava só no Ministério Público do Rio de Janeiro, antes até da Polícia Federal. E também aqui lembrar para a nossa audiência nenhum inquérito que a Polícia Federal fez em 2019 em que eles apuraram informações falsas dentro da investigação da Marielle Franco foi apontado o Domingos Brazão como um possível mandante do crime da Marielle. Essa foi uma das conclusões deste primeiro inquérito da Polícia Federal lá de 2019. Naquela época eu tenho até aqui o Leandro Demori acaba de me passar aqui um print do UOL Notícias do UOL portal do UOL de 2 de setembro de 2019. Doge ele se refere a... Raquel Doge Raquel Doge que era a procuradora-geral da República foi antes do Aras. Raquel Doge vê indício de autoria intelectual de Brazão na morte de Marielle. Então ela via indícios de participação do Brazão como mandante deste crime. E o Brazão em uma entrevista ao Globo classificou essa afirmação da Raquel Doge como absurda e ela se queixou que as autoridades do Rio já naquela época dificultavam o acesso às informações e ao processo. Você vê que o negócio é enrolado mesmo. Exatamente. Aí a Raquel Doge diga. Existem outras linhas de investigação. Existe uma linha de investigação que dá conta do envolvimento como mandante do Cristão Girão que é também apontado por outros crimes ligados à milícia e também uma outra linha de investigação que envolviu o Marcelo Siciliano uma nova que não é uma que já isentou ele daquele do caso. Mas com essas novas informações que a gente recebe de que o caso foi ao STJ é uma questão de dedução. Nem o Marcelo Siciliano e o Girão precisariam da homologação no STJ. Então se não é o Brasão é uma outra pessoa que tem foro de prerrogativa junto ao STJ. Eu acho que até para a gente a gente tem que ter muito cuidado é uma responsabilidade da gente como jornalista ao dar esses dados a gente tem o compromisso público mas a gente tem que ter o cuidado também de esperar um pouco. Eu faço questão da gente ressaltar são duas informações em separado. A informação concreta que a gente tem é que ele está mencionando uma pessoa que tem foro de prerrogativa de função. Ou seja, precisa ser julgado. Estadual. O que eu estou dizendo estadual? Porque muita gente fala assim ah, os bolsonaros porque é claro a gente sabe da ligação do Bolsonaro e seus filhos com milicianos proximidade pelo menos. A gente sabe disso é público defendia milicianos o Flávio Bolsonaro empregava no gabinete a mãe e a mulher do Adriano da Nóbrega que era do escritório do crime miliciano e tal. Então muita gente acha não, não está se falando agora porque se atingisse o deputado federal senador Eduardo e Flávio ou Jair Bolsonaro você teria que levar isso para o Supremo Tribunal Federal. No caso do Jair seria na primeira instância ele já não tem mais foro. Mas no caso mas aí se fossem citados os filhos. É só para não deixar essa expectativa ah, vai pegar Bolsonaro tem a ver com isso? Não, por enquanto não há nada que diga fora a ligação fora a ligação dos bolsonaros ele e filhos com milicianos que tem ligações históricas com milicianos nada indica até agora nada aponta para o envolvimento da família Bolsonaro nessa execução nesse assassinato de Marielle e Anderson. Agora Domingos Brazão que está sendo citado aqui e não é nenhum não é nenhum atrevimento nosso citado porque ele é notícia de jornais já há muito tempo Domingos Brazão dono de trajetória política recheada de polêmicas e processos matéria do jornal O Globo de outubro de 2023 dizendo que ele foi alvo de suspeita de corrupção por isso foi afastado do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro depois voltou a ser conselheiro do Tribunal de Contas ele é tem suspeita de fraude improbidade administrativa compra de votos e de homicídio esse Domingos Brazão foi vereador no Rio de Janeiro foi deputado estadual por cinco mandatos de 99 até 2015 e tem uma série de polêmicas processos ao longo de 25 anos de vida pública então ele tem uma série de histórias ele volta agora por causa da delação do ex-PM Elcio Queiroz também miliciano esse que estava dirigindo o carro no assassinato de Marielle então ele que citou Brazão no depoimento dele inclusive a Juliana Del Piva citou aqui as outras linhas investigatórias que já existem só também para fazer esse parênteses aqui a gente estava falando de dois ex-vereadores o Cristiano Girão e também o Marcelo Siciliano são dois ex-vereadores no Rio de Janeiro que foram também citados como envolvidos em outras linhas de investigação e é disso que se trata aqui a gente ainda tem que aguardar o desenvolvimento dessa investigação a Ju também falou a respeito disso de manhã sobre essa responsabilidade em esperar o tempo da justiça esse atropelamento também é muito importante para quem está encaminhando essa delação com o Rony Lessa o que vaza na imprensa também é uma responsabilidade muito grande por isso né Ju agora tem uma informação a respeito dos advogados do Rony Lessa eles devem pedir o afastamento do caso por conta do acordo que foi fechado de delação premiada Ju é isso? olha o que eu consegui apurar porque estão sob pressão ali bastante incomodados com relação a essa surpresa né do acordo de delação estão ali há anos fazendo do ponto de vista deles né gente eu estou trazendo as informações deles irritados com está há anos fazendo uma defesa e aí enfim ser o último a saber que vai fazer né a tratativa da delação então assim é uma situação muito difícil porque o Rony está numa prisão de segurança máxima e aqui se eu não me engano é no Mato Grosso que ele está se alguém puder me ajudar a confirmar só de cabeça me falha aqui acho que mas eu tenho quase certeza que é no Mato Grosso e aí eles não conseguem um contato imediato né uma prisão de segurança máxima então depende da família para conversar com o preso então assim o que eu sei é que eles iam tentar conversar aqui e alguém da família do Rony ia tentar falar com ele nos próximos dias lá no presídio então é tudo muito lento numa velocidade muito diferente da que a gente está falando aqui do caso já né o meu celular aqui enquanto estamos falando está com informação de fonte vindo enquanto a gente fala mas a família também não sabia então eles esse escritório né o Bruno Castro e o Fernando Santana não faz não faz acordo de delação premiada e a primeira coisa que pessoas próximas a eles me falaram é isso olha se de fato fechar a delação o acordo sair eles vão deixar a defesa o Rony vai ter que ter vai ter que contratar novos advogados e pelo menos a informação que vem dali que também existe uma questão financeira que é difícil assim aparece que a família está sob bastante dificuldade financeira e não tem sequer condições até de ir visitar o Rony com frequência por ser longe né do Rio de Janeiro a prisão e não ser barato né ir fazer essas viagens pra ir visitar o Rony na cadeia então eu acho que esse mês aqui a gente tem até o carnaval no meio mas olha promete muita notícia daqui até o cumprimento ali dos seis anos do crime porque é também quando o próprio diretor da Polícia Federal né o Andrei Passos disse que deve assim deve conseguir concluir o caso até março imagino que ele deva tá fazendo uma referência muito direta ao a data que o crime completa seis anos